Fala galera, quem tá falando é o Leonardo, beleza? Então, no videozinho de hoje eu vou mostrar um item que tem no jogo Fortnite pra quem é fã da franquia Matrix. Você vai em loja de itens, você vai procurar aqui e tem uns itenzinhos do filme Matrix aqui que eu vou mostrar pra vocês. Mas, pra quem é fã, eu já adquiri os meus, ali no vídeo tá com uma opção de comprar, mas eu já comprei. E eu fiz esse videozinho mais pra mostrar pra vocês, que dá pra comprar os itens na loja ali, tá? Só não tá com som, porque eu tive que tirar o som ali, o som do jogo em si, que tem o barulhinho do tiro quando faz o negócio do Neo ali, entendeu? Só essa opção que não tá, o chute da Trinity e essa capinha, né? Olha lá. Acabei comprando já. Não resisti. Sou fã da trilogia. Você já assistiu o último filme no cinema. Espero que você tenha gostado do video. Gostou, compartilha. Um abraço. E eu fui! E aí E aí E aí